Johnny MC, sem sorriso, desnecessário, profissional, ainda papo reto Qual foi? Tá me olhando com essa cara, por quê? Nunca vi o preto de perto Cabelo na régua, atrasado, bolso lotado de grana, eu sou MC Tem alguma coisa pra falar? Fala logo e para de me medir Salve, salve, rapaz, galera, Johnny MC, pega tudo o bagulho, manda ele aqui pra tropa Frasa, Fênix, Beat, Teteu, Teteuzinho, é isso aí Só no canal do Frasa MC, segue o bairro Fênix, como Fênix, que renasceu das cinzas Como Fênix, cicatriz e as feridas Sou de volta pro topo, onde é meu lugar Já tá escrito, não pode apagar Deus escolhe a estrela que vai iluminar Sou como Fênix, que renasceu das cinzas Como Fênix, cicatriz e as feridas Sou de volta pro topo, onde é meu lugar Já tá escrito, não pode apagar Deus escolhe a estrela que vai iluminar Ganhos e perdas, ok Devo nada pra ninguém Sei muito bem quem é quem Quem cola do lado só pra lhe sugar Deus que eu ajudei Na hora que eu mais precisei Tinha nas costas, ok Mas pelas costas tem tudo mais Eu não tava lá quando eu caí Agora quer colar, tá me vendo subir Então senta e chora, meu Deus só ora Aperta o cinto, eu vou decolar Quem deu as costas na pior hora Arroialça a luz, você não vai tomar Hoje eu posso proporcionar Se ela quer good, se ela quer good, baby Minha beat vai desfilar Então desfrute, então desfrute, baby Um banco de couro devoque Fazendo fumaça, esboque Me mostra a cor dessa lanjeir Que a noite é você e eu aqui Essa noite tá iluminada Ice sempre combina com prada Joga o brain na blunt e pega nada Hoje você foi a contemplada Sou como fênix Que renasceu das cinzas Como fênix Cicatriz e as feridas Sou de volta pro topo onde é meu lugar Já tá escrito, não pode apagar Deus escolhe a estrela que vai iluminar Sou como fênix Que renasceu das cinzas Como fênix Cicatriz e as feridas Sou de volta pro topo onde é meu lugar Já tá escrito, não pode apagar Deus escolhe a estrela que vai iluminar Eu acho que o cara da mandadão Tá em São Paulo Só pela cor da viatura já tô ligado onde é o lugar Me deixa na ronda Me xinga, rebola por cima e vem Pireia safada Nós dois é o trem Se tudo tem lado Não quero ninguém Nós dois nessa quim Algo menos tem algo Tipo, falo Rapaziada, pega a visão do Seattle Som da hora Som da hora, gostei Acertou pro verso da hora Acertou a rapaz boa E esse clipe aí ficou maneiro Cara, olha essa edição aí Do nada o bagulho parecia mangá Tá ligado? Anime, tropa Tá ligado? Na versão dos cria Tá ligado? Anime, parecia anime Que mangá tipo o anime dos quadrinhos Eu acho, pelo menos Maneirinho, tá? Te falo, só a área da edição O clipe é simples Mas a edição é muito maneira Muito maneira Lembrou os clipes do VMZ? Acho que é VMZ Tá ligado? Aquele mano que faz Unrap também Aquele mano que faz anime Tá ligado? O som de anime Porra, cê neurose Lembrou o clipe do humano Só que o do humano é só a parte Já que tá na parte Na versão Anime mesmo Tá ligado? A parte de versão normal Não tem O humano não Não tem a versão normal Do nada Fica o bagulho do anime No meio do take Que tá Rolando anime Tipo ele andando na praça Pá do nada Anime A mina desceu na escada Pá do nada Anime A mina desceu na escada Na versão anime Valeu, hein? Tá? Te falo Agora olhando Esse bagulho Ele senta assim Eu acho que no caso Do Naruto O Sasuke Esse bagulho assim Se basearam Uma pessoa Tá ligado? Aí fizeram personagens Parecidos assim Entendeu? Porque tipo Eu gosto de não fazer Bagulho de banheiro Te falo Instrumental é bom É bem É boom-map Bem tranquilo Tá ligado? Mano, vivia sendo suave Boom-mapzinho Cara de love song Tá ligado? Te falo Da hora Gostei Maneiro Rapaziada Vejam só o mesmo Que vocês acharam Tudo misturado No tapé Comenta brava Pra não dar atenção Tá ligado? Que é nóis Tê 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 Obrigado.